Ele não vem agora, não? Não, ele tá no trabalho, vem. Bora logo, bora logo. Amor? Quem é ele? É meu amigo, amor. Ele é gay. Tá bom, então, amor. Tô indo comprar pão, tá? Amor, eu esqueci a chave. Oxi! Amiga, tua mulher vai ficar babada, viu? Ah, tá bom, então. Tô indo.